E bora que bora e dale que dale Oh, será que os caras vão pegar mais uma Mia contra a Nath? Pô, é, Nath pode pegar Melissa, Mia Ah, tá, veio uma Kai A Kai é justo Qual o melhor tanque do jogo você acha? Cara, eu gosto muito do Atas Eu gosto de tanque que tem controle Rufra também é bom Mas eu gosto de coisas que tem controle, velho Eu acho maneiro Mete um tanque nessa aí, ô, daí, ó Não, vai dar bom, vai dar bom, embleminha Tô jogando com esse embleminha, cara Esse embleminha causa muito dano, velho Você tá maluco, o emblema é muito bom, mano Eu não sabia que esse emblema era tão bom assim Não sai que eu fiz, não, cara Não, o Hanzo vai sair do corpo A Nathalia vai voar no corpo dele O inimigo dos caras tá forte Apesar que tem um monte de ADC, né Tá forte Vai ser... Os inimigos chegarão ao campo de batalha em 5 segundos Acabe com ele Vai ser... A Kai rota, hein Rotação Eu devia ter a chão, meu parceiro Até que eu só preciso de alguns itens, né Principalmente livro Porque o Securus, nossa senhora Ele suga a mana de um jeito Meu parceiro Pera, será que ele comeu o meu Regen? Não, né Porque o Hanzo tá na de jungle Tá, beleza Beleza, belezura, rapaz Let's go Tá, aquele ADC Nossa, dá pra montar um monte de gente, hein Eu sempre... Eu vou sempre upar 2x2 E causar bastante dano nos caras Ixi Eita, morto, hein Acho que a dona Mexe pressão aqui, hein Ela pode agressivar lá Porque... Beleza Pode agressivar aqui Porque aqui dá bom, né Pra gente A Nath mata ele Eu vou pegar cooldown Da ult Cara, esse emblema causa muito dano Eu não sei o motivo Mas parece que só no Cepes causa esse dano aqui Tem que testar com o Harley também Mas causa muito dano Mano, a do Cepes evapora, velho Tá, beleza Eu tenho que dar um gank Apesar que tem 2 ADC lá, né Mas eu tenho que dar um gank no... Nossa, que é essa, velho Tem que dar um gank lá no ADC de... PC, LN, ouro, né Com a boa, os caras mataram a Melissa Dá pra ir lá, hein Dá mais não Não dá mais Tem que pegar meu reg Ok Nossa, a Nathalia quase matou o Hanza Agora é só jogar um pouquinho mais agressivo Que a gente mata todo mundo, eu acho Deu em nada Deu em nada, nada, nada Tentei subir, mas foi tarde O meu farm tá maneiro já Pra você ver como que a mana do Cepes acaba rápido, né Tá maluco Finalmente Vai dar pra mim ir lá Ok, ok Guardias a nossa Beleza, belezura Por enquanto fazendo só os objetivos, né Nossa, o mid dos caras subiu lá no ouro de novo, rapaziada Só que o pior que não deu pra subir, né Tava fazendo tartaruga O que tinha que subir era o mid Mas o mid ficou travado no mid Será que a gente mata a melissa? Será que a gente mata a melissa? A gente mata a melissa A gente mata a melissa já Então quer dizer que a gente tá forte Só tem que ter oportunidade de bater, né Só tem que ter oportunidade de bater Eu já vi muito sério Tava matado até e Sakai aqui Deixa eu mandar aquele ouro lá direto lá Porque eu acho que vai dar bom Ah, tá de sacanagem, velho Ela sabia que eu tava na moitinha, né E eu quase matou ela ainda Caraca, o Hanzo me levantou E ela me matou My bad Boa, boa Ela tá viva Os caras matam lá Boa Pegar o double buff E vamos subir de novo Tá, a Natália matou o Hanzo Agora a tartaruga é nossa Os caras cancelam a tartaruga A gente vai, hein Cadê meu? Ah, tá, tá aqui Ok, Q2 tá no full já Beleza, tá lá embaixo Seu Hanzo Hum, esse é um cheiro de outro mundo Pera, acho que a gente mata aqueles caras, hein Será? Dava pra mim pegar o red? Dava Tá de sacanagem, mano Os caras veem invisível Eu não vi, mano Mano, que mentira, cara Os caras veem invisível Eu não vi, mano Nossa, mas como que os caras usam máscara Pra ficar no mid, cara Que azar, mano Essa DC é troll? É não É que lá é Melissa de inspirar, né Se ele não souber jogar contra, ele morre Pior que os caras jogando tudo juntinho, cara A gente dando muito mole, mano Ó, a partida já tá tranquila pra gente ganhar essa aqui A gente tá dando mole desse Bom, double kill, né Só que eu perdi meu blue Perdi meu querido blue Agora eu me emburstava ali Fazer meu roubo de vida Puta nem minha, amigo Morria, morria Morria, morria Vai descer Mata esse cara aí Ah, mano Que azar, cara Matou? Matou Quer ver? Queimou Nossa, dá pra matar Vai, vai, vai Pega, pega God Matou os dois Uh, ele usou o escudinho Caraca, rapaziada O problema também é que eu tenho que ficar mais recuado, né Porque é uma nat A gente sem front Mas todas as skills Os caras jogam inimigo em direto Mas eu tô forte Eu só preciso bater, tá ligado Alguém tem que ser o cobaia pra mim Bom, roubo de vida É uma meia aqui agora, hein Vou ver a Natalia passar por lá Pô, os caras podiam bater na side, né Natalia lá Meu amigo Caraca, cadê meu time? Tá vendo como que os caras entram num combo? Tipo assim, eu sou o cobaia, velho Eu sou o cobaia Literalmente Porque não tem jogada assim Os caras não iniciam em mim Vai, Natalia Mata a Melissa, cara O que que ela fez, cara? Nossa, a Melissa ficou no mid lá comendo Tô com um monte de tempo, rapaziada Ah, beleza Tô sem caçar Mas acho que dava pra fazer Mas acho que dava pra fazer Não dá pra ver a minha ainda, confio Dá pra ver a minha ainda Mas eu não tô fraco não Nesse daqui, rapaziada Só que a gente precisa só do front, tá ligado? Se eu ia ser um front aqui, eu matava todo mundo Vai dar pra entrar lá Dá pra gerar a minha Melissa aqui, não dá? Vamos Caraca, tá quase me matando Matando, velho Quase eu morri pra cagura Mas eu tô extremamente forte, velho Extremamente forte Muito forte eu tô Muito, muito forte Pra fazer o Lorde ali Os caras tinham que me matar Pra fazer o Lorde ali Eu ia precisar matar os caras, na verdade Tem um Hanza ainda lá Só que não dá pra mim fazer o Lorde sozinho O cara pode chegar aqui e roubar Pouco, então veio aqui Nice God Aí beleza, vou pegar o Red Mano, eu tô gigante Questão de dano assim, rapaz Não tem caô, velho Eu tô gigante, velho Fazendo uma caia Parecer papel nisso aqui Não explodou Ela de inspirar, não exploda Eu pensei que eu explodia My bad 7.500 de dano Tijolada Ai, ai Não dá, não dá Muito forte, cara Muito dano dela O inspirar acaba dando regeneração Muito grande, né O dano vai de berço O Lorde sai o Frips, cara, hein Ele senta potente E aí, Jorginho, também? Bom dia Vamos, rapaziada Que isso A gente deu 8k na Melissa Isso é bom Vamos lá de novo, hein A cara matou É aquele Hans, hein Cadê a cagulha desse cara? Agora tá por aqui, rapaziada Vai de base Na cagulha não é bom ir de vulcão assim não, rapaziada Porque Ela pode jogar o combo e me matar, né Então aí não vale a pena Será que eu mato a Melissa full build? Agora é vizinha Então vai de base de novo, eu acho Que tor CL Na cagulha não é bom ir Mas é bom ir Porque a gente há algo ansioso Beleza, deu pra matar geral, hein, rapaziada Deu pra matar geral, apenas Ah, ele saiu com o corpo, né, foi embora Ai, ai, deu pra matar Melissa Aí depois que matou Melissa, acabou o jogo Porque o Akai, ele Mano, é que o Akai, rapaziada Os cara entregou por causa do Akai, velho O Akai, ele veio babando sozinho E aí como ele veio sozinho, velho GG, mano, ele morreu Praticamente à toa lá, e quando ele morreu Acabou, mano, o cara ficou sem front A gente conseguiu matar Melissa, GG, cara Mas o problema de Nath é que você fica sem front, né Mas a Nath funciona Mas você fica sem front, depende da partida A late game você sofre WP I'm giving to the lesser fight My body aches to be satisfied My weakness comes and goes My weakness comes and goes I'm drinking